Você tem medo daquelas permissões que o seu celular te pede? Por exemplo, você está usando um aplicativo e o aplicativo pede acesso às suas fotos, por exemplo. Você tem medo disso? Na verdade, eu estou aqui para te falar que você não precisa ter medo. Você precisa entender por qual motivo ele está te perguntando aquilo dali. Por qual motivo ele está te pedindo permissão. Como assim, Vinícius? É o seguinte. Se você instala, por exemplo, um aplicativo que serve para você pedir refeições, como por exemplo o iFood. E o aplicativo do iFood pede para ter acesso aos seus contatos, às suas fotos. Faz sentido isso? Não, não faz sentido. Por outro lado, se você baixa um aplicativo de edição de fotos e esse aplicativo pede acesso às fotos da sua galeria, faz sentido? Faz. Por quê? Porque para você conseguir editar suas fotos, o aplicativo precisa ter acesso a elas. Caso contrário, como que ele vai editar suas fotos? Sem acessar elas. Entendeu? Então, você não precisa ter medo das permissões que os aplicativos te pedem. Você precisa apenas entender se aquilo ali faz sentido ou não. E se fizer sentido, você permite. Se não fizer sentido, você nega. Você não permite. Quer ver um exemplo que também causa muito medo e não deveria? O aplicativo do iFood mesmo ou o Uber pedem acesso à sua localização. Meu Deus, eles querem me espionar, saber onde eu estou? Não. Na verdade, o Uber quer saber onde você está para que o motorista chegue até você, para que ele vá te buscar. O iFood quer saber onde você está para te dar exemplos de restaurantes próximos a você e também para que o motoboy, o motorista consiga chegar até o seu endereço. Então, por esse motivo, esses aplicativos pedem a sua localização. Então, da próxima vez que um aplicativo pedir a sua localização ou pedir acesso a qualquer assunto relacionado ao seu celular, pedir acesso a galeria, pedir acesso a contatos, enfim, qualquer tipo de permissão. Não precisa ficar com medo. Você só precisa ler com calma o que ele está pedindo e entender se aquilo ali faz ou não sentido. E se não fizer sentido, fique tranquilo para não permitir. Beleza? E se você gostou desse conteúdo, é importante você entender o seguinte. Eu posto dicas, conteúdos diários aqui no meu canal do YouTube. Inclusive, toda terça-feira eu faço lives, aulas, explicando, ensinando a usar o celular. Eu mostro a tela do meu celular e ensino determinada função nele. Eu faço aulas para Android, faço aulas para iPhone também. Toda semana. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer se manter informado, se inscreva no canal para não perder nada.